eu falei galerinha beleza tô com mais uma vídeo aula aqui pra vocês e hoje o tema vai ser como liberar espaço no seu celular beleza você que tem um celular tá com a memória cheia não consegue baixar aplicativo caso por causa que você tem muita crise e está enchendo a memória então este é um vídeo certo você assistir beleza então a gente começa a vocês se inscrever no meu canal é deixe seu gostei no vídeo ativo sininho também para não perder uma vídeo certo vamos bater pessoal me ajudar o canal crescer mais um bater a a meta de dois mil inscritos no canal certo agradecer muito valeu então vamos começar primeiramente vocês vão aí na história e baixinho um gerenciador de arquivos pode ser qualquer um todos têm a mesma função no caso o meu este que o gerenciador tá vendo aqui na pasta amarela e gerenciador de arquivos mas você pode ir na play store e baixar qualquer um certo ó vou mostrar aqui pra vocês aqui ó que a minha memória ele tá espaço livre 548 megas só de 16gb só de 16gb né utilizava 10gb e tem só 548 megas certo bom pra isso pessoal depois você baixa aí o gerenciador de arquivos aí vocês vem abre aí ó memória interna tá vendo aqui e ó dependendo do seu celular que é que funciona em qualquer tipo de celular esse esse método que funciona em qualquer método em qualquer celular certo no meu caso aqui eu venho aqui nesses três pontinhos aqui no canto né é que eu no caso aqui é o lenovo que de que dois pessoal como o mais conhecido como lenovo lenovo k10 clique aqui e tem opção aqui de mostrar arquivos ocultos você clica aí mostrar que os ocultos no seu celular se for samsung geralmente é em cima que aqui em cima no canto direito e superior da tela tem os três pontinhos e vai aparecer lá mostrar que os também certo mas você se clica novamente ó também aqui ó se ocultar vai subir as páginas lá e se eu clicar vai aparecer a os arquivos ocultos bom é assim vocês depois de abrir aí vai ter várias partes e abrir outras pasta né no caso aqui ó vocês procurem tudo minês tu também meio só eu queria que seja assim que se fala que essa tá vendo aqui ó ela vai ter ó tem vários arquivos aqui que é tipo arquivos temporais mas daí ele enche a memória opção e demora muito a sair daí tem vez que nem sai e sempre fica só acumulando um deles tem que são imagens imagens que você passa tenta no whatsapp assim ou na câmera você passa ali você no caso é meio que tá baixando entendeu tipo uma pasta oculta cria aí por isso que fica isso aqui usei ó você vai pode pode limpar clique aí dentro e aí você clica para você ver a quantidade de arquivos e clique seleciona tudo nessa pasta que tem 663 arquivos você exclui lembrando pessoal vocês viram lá né tem 548 mega só vocês vão ver a quantidade de espaço que vai liberar pronto depois de apagar do nejo deixa eu ver se detumbe aqui não tem nada né certo agora vamos lá na câmera pessoal aqui ó dcm tá vendo aqui clique em dcm câmera vai aparecer de também em cima também tá vendo vocês cliquem de também tem vários outros arquivos também você seleciona tudo e apaga certo aí vocês podem abrir o download também tem detalhes mas não sei se eu acho que já paguei já já paguei daí também mas aí também tinha aqui só vocês abrem download e clique em dcm também que vai aparecer mais arquivos lá certo agora o próximo é de chuva aqui no whatsapp no charles também tem qualquer qualquer aplicativo que você abrir vai ter também isso de também agora vamos aqui no whatsapp é só ó tá vendo aí tem três partes aí o charles o thames e trash no caso a só o trecho que não tem arquivos vocês cliquem de charles ó a quantidade de arquivos que tem no charles pessoal mil e chove aqui 1941 também é pasta de mais arquivos demais aí esses aí eles consomem bastante memória se eu não me engano é mais de 200 mega só de arquivos são muitos arquivos mesmo isso serve para qualquer tipo de celular beleza se você quer ver no canal e só vai bater a meta de dois mil inscritos certo pronto apaguei essa daí agora vão também isso tem que tem mais a crise aí pode apagar sem medo pessoal que não vai apagar nenhum arquivo seu importante ok aí só vai pagar só o arquivo temporário certo pode ficar sem medo pode apagar sem medo pronto apagamos o thames devendo trecho no teste não tem nada agora vocês vêm aqui ó data base pessoal data base ó tá vendo aqui ó só data base aqui é tipo assim é se eu não me engano parece que é uma vez ou é duas por semana que cria esses dois que cria esses arquivos aí eu é tipo assim duas quando é duas horas da madrugada o asa faz um backup do seu atrapa e todos os arquivos já para pra eu também eu cada um tem 375 meia ou tem 377 meia mas que isso não me engano é umas duas vezes por semana ou é uma vez por semana tem mas daí ele me enche muita memória também não sei lá vocês podem apagar e também sem medo a não ser que você vá desinstalar o assalto se você desinstalar no caso se você apagar os arquivos e você for desinstalar no mesmo dia o whatsapp quando você for instalar as conversas vai apagar tudo pessoal então você só faça isso se você não for desinstalar o whatsapp no mesmo dia ok aí vocês podem mais se você não fosse instalar pode apagar sem medo pode apagar ok pronto apaguei o que não danifica nada lá fica as conversas do mesmo jeito que aí é só um backup certo pronto feito isso embora ver a quantidade de espaço que liberou vocês lembram que tinha 548 mega olha só agora um giga e 520 mega por aí assim só também liberou quase um giga de memória só daqueles arquivos temporários que às vezes ela é só o nome temporário mas eles não soma é difícil sumir dali e fica só ocupando espaço certo também nem então e tem outra dica também pra vocês aqui ó vamos aqui no em configurações e aplicativos que às vezes tem aplicativo que você nem usa tem tem vezes que você nem usa certos aplicativos ó vamos caçar aqui ó tipo google play filmes não sei não estão certamente vocês não usa né é google play music pessoal e tipo aqui esse google play music que vocês ouvem algumas músicas que tem baixado no seu celular mas não todas então não aconselho deixar ele também no seu celular ok vocês desistarem google play filmes google play music e google play games nem tanto porque às vezes você pode jogar algum jogo aí google play games precisa que às vezes quando você entra precisa é colocar né na google play aí ele faz essa função então deixa ele aí ok ó tem celular você vem com esse ringos aqui é tipo a você ver a mensagem também no seu celular então como o seu celular já tem a mensagem própria então pode excluir se renda aí também certo aí tem mais deixa eu ver que se tem mais arquivos aqui aqui são outros arquivos são os arquivos que eu baixei mesmo aqui então era só aqueles ali mesmo são os aplicativos que a gente não usa certo então vídeo de aula de hoje só foi pra isso pessoal pra liberar a memória do seu celular e que tá cheia né tá vendo aqui ó a quantidade de giga aí que tem um giga e 500 mega agora tem no celular então você fazendo isso aí vai liberar um espaço bacana aí pra vocês instalar o aplicativo que vocês quiserem ou tirar mais foto mas gravar mais vídeos e tal você vai ter um espaçozinho bacana agora certo então só isso mesmo falou e se inscrever no canal certo até a meta de dois mil inscritos valeu e aí